Viajando pelas estradas de Alagoas, nesse momento, nessa cidade, na Praça Padre Cício. Como vocês podem perceber aí, ó, a imagem do Padre Cício. E nessa direção aqui, é sentido o olho d'água grande. Ali, ó. Mercadinho Januário, gente. Mercadinho São Roque. Essa é a cidade de Campo Grande. E um viajando, um relixando. Vamos que vamos. Chama na bota. Tchau, tchau.